Pegue um arame aramudo, corte um pedaço dele e fixe ele num espelho reflexudo nas duas pontinhas e para reforçar, cole uma fita colante para ele ficar mais firme. Coloque na parte de trás do seu celular com a capinha, posicione o espelho para você ver o reflexo da tela do seu celular e xablau!